Olá gente, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês um negócio muito chato, muito chato, muito chato Ainda bem que eu já resolvi esse problema, ainda bem que já né, já corri atrás e já tá tudo certo né Graças a Deus eu estou morando aqui num apartamento já em Nova York Mas vou contar pra vocês a minha experiência procurando apartamento aqui em Nova York Por que que foi uma porcaria, por que que é tão estressante né Vou contar pra vocês, tá bom? Ah, vamos lá! E aí também vou aproveitar e contar pra vocês como que funciona e o que que é, por que que é tão impossível de achar apartamento aqui em Nova York, tá bom? Então, vamos lá! Então gente, aqui em Nova York é muito diferente de qualquer outro estado dos Estados Unidos Por que? Porque eles são muito, muito, muito chatos quanto a aceitar o inquilino É inquilino né gente que fala, tipo assim, eles tem muitos requisitos, entendeu? E se você não preenche os requisitos necessários eles não te aceitam, entendeu? Eles simplesmente falam, ah não, não E quais que são esses requisitos né, vamos lá Primeiro, e outra coisa importante é que aqui em Nova York tem os brokers, que são os agentes imobiliários E aqui em Nova York, se o broker acha um apartamento pra você, o agente imobiliário acha um apartamento pra você, você tem que pagar a comissão pra ele O broker's fee, que é a comissão do agente imobiliário, tá bom? E esse valor da comissão não é 100 dólares, não é 200 dólares, não é 300 dólares, não é nem 500 dólares, não, não gente Se fosse 500 dólares ainda tava bom gente Sabe quanto que é gente? É no mínimo um mês de aluguel, mas a maioria é 15% do valor anual, do aluguel anual Ou seja, se é 1.500 dólares o aluguel, 1.500 vezes 12, 18 mil dólares, aí você vê 15% disso daí, entendeu? Porque é muito dinheiro E tipo assim, 3.000 dólares, 3.000 e poucos dólares, entendeu? Tipo assim, só de comissão, entendeu? Isso é muito caro gente, pesa muito gente E aí tá bom, tem que pagar essa comissão pra gente imobiliário, né? Aí eu tava pensando na internet, aí todo mundo falava assim Ah não, é só você ir no Craigslist, que é um classificado aqui nos Estados Unidos muito famoso É só ir no Craigslist Aí você vai lá no Craigslist, aí você coloca no fee apartment Aí você vai achar, é só você ligar Aí tá, aí eu fui lá no Craigslist, no computador Aí eu vi um monte assim de apartamento escrito no fee, no fee, no fee Aí eu sempre que eu ligava, era um agente imobiliário Falando, ah não, acho que foi engano, a gente colocou por engano Mas a gente tem muitos outros apartamentos pra poder apresentar pra você, tá bom? Mas é claro que eles fazem isso pra ganhar a comissão, entendeu? E aí tem outros sites como nakedapartments.com Nakedapartments.com, tem o streeteasy.com, streeteasy.com E aí eu ligava, ou o Nest ligava e era sempre a mesma história Ah não, ah não, ah não, isso aí tem fee, ah não, isso aí não, foi engano, ah não, não Mas qual o seu salário, o que você faz, etc. Você tem garantidor? Você tem guarantor? Blá, 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 blá Aí era sempre a mesma história Como eu ainda não estou com um emprego assim, fixo, salário E o Nest, ele tem o salário da faculdade Porque a faculdade vai pagar pra ele estudar, certo? Mas assim, não é rios de dinheiro, entendeu? Não é assim, oh bilhões de bilhões de dinheiro, entendeu? É uma quantia, razoável, não é assim, oh, entendeu? Então quer dizer, não é o suficiente que eles querem, requerem pra alugar um apartamento, entendeu? E quanto é que eles, o requisito deles é quanto? É 40 vezes do aluguel Você tem que, por exemplo, se o seu salário, não, se o seu aluguel é mil dólares Você tem que ganhar anualmente 40 vezes desse valor Ou seja, se o seu aluguel é mil dólares, você tem que fazer 40 mil dólares por ano E 40 dividido por 12, dá quanto? Você tem que ganhar, tipo, mais de 3 mil dólares por mês Mas apartamento de mil dólares, aluguel de apartamento de mil dólares aqui em Nova York Quase não existe, é no mínimo mil e quinhentos dólares, entendeu? Mil e quatrocentos também é quase que não tem também Um studio, um studio apartamento talvez tenha mil e quatrocentos, mil e quatrocentos Mas um apartamento de um quarto, é no mínimo, assim, mil e quinhentos dólares, tá bom? E quanto que é 40 vezes de mil e quinhentos dólares? Entendeu? É quatro, cinco, quatrocentos Sessenta mil, sessenta mil dólares Você tem que fazer no ano Sessenta mil dólares dividido por doze Dá quanto? Sessenta dividido por doze Cinco mil dólares Você tem que ganhar cinco mil dólares por mês, tá bom? Claro que tem gente que ganha esse tanto Tem Mas muita gente não, né? Principalmente se é estudante, né? E aí, se você não faz esse tanto Você tem que ter uma pessoa que assine pra você Dizendo que se a pessoa não conseguir pagar Eu vou pagar no lugar, etc Mas o que acontece aí A pessoa que vai assinar no lugar Ela tem que fazer oitenta vezes o valor do aluguel por ano Entendeu? Por exemplo, se o aluguel é mil dólares A pessoa que vai assinar no lugar, né? Tem que fazer oito mil dólares Quer dizer, oitenta mil dólares no ano Oitenta mil dólares no ano é muita coisa, gente É muita coisa, gente Entendeu? Então, gente Aí eles têm esses requisitos, tá bom? E também tem Você tem que ter um crédito Aqui nos Estados Unidos Tem um negócio chamado credit score Que é tipo a pontuação do seu crédito Eu não tenho crédito Se eu quiser ter crédito É como se diz aqui nos Estados Unidos Eu tenho que ter um cartão de crédito Eu tenho que ter uma dívida Alguma coisa assim E eu sempre pagar em dia, entendeu? Aí eu vou ir construindo meu crédito E aí, quando eu for comprar uma casa Ou, sei lá, eu for fazer um empréstimo Pra comprar uma casa Ou essas coisas Fazer um empréstimo, essas coisas Eles vão avaliar o meu credit score Aí se o meu credit score for bom For acima de tantos pontos Aí vai ser bom E eles vão falar, ah não, tudo bem Você sempre paga tudo direitinho Então, tudo bem Mas aí, se eu sou uma pessoa Que, por exemplo, sou estrangeira Eu não sou americana Eu nunca tive que pegar dinheiro Pensado aqui nos Estados Unidos Eu não tenho cartão de crédito Eu tenho cartão de débito Eu não tenho cartão de crédito O que mais? Essas coisas, né? Então eu não tenho crédito Então eu não tenho como Eu comprovar o crédito Não tenho O Nash tem E o dele, assim, era razoável Não era ruim, não E aí o credit score dele foi bom Então não teve problema Mas esse negócio do salário De ter que ser 40 vezes Isso aí não tinha como Não dava E aí Isso aí que embaçou tudo, entendeu? Porque aí Eu fui numa imobiliária japonesa Porque todos, todos, todos Todos, todos os agentes Que eu ligava Daqui dos Estados Unidos Americanos Eram muito, muito, muito ruins Eles eram muito rudes Ou faziam perguntas, assim E não queriam ajudar a gente Tipo, ajudar, né? A gente ia pagar, né? Mas eles não queriam cooperar, né? E sempre queriam fazer a gente pagar Mais A gente falava o valor do Alguém Falava, não Não existe isso aqui Aqui é só mais que 2 mil dólares Tipo, como assim? Se eu acabei de ver no site, entendeu? Tipo, mentindo mesmo Porque quanto mais for o aluguel Mais eles vão ganhar, entendeu? E aí era só gente assim Eu tava cansada disso E aí Tem uma Como aqui no Uber Tem bastante japoneses Eles também tem imobiliárias japonesas E aí Como eu falo japonês, né? Eu morei no Japão Aí eu liguei pra uma imobiliária japonesa E a mulher foi super, super, super atenciosa Ela já foi Se prontificou Ela mandou os apartamentos pra mim Eu falei Ah, eu gostei desse Eu gostei desse E aí nós fomos ver um Nós fomos ver outro E aí ela falou pra mim Não, não se preocupe Que esse apartamento aqui O dono é mais tranquilo Ele não vai É, tipo Ficar tão assim Em cima Com coisa de Quanto ao O valor do seu salário Não ser tão alto Etc Eu falei Ah, tá bom Então eu vou Escolher esse daqui Que é o apartamento que eu tô ficando Só que aí aconteceu Que nós preenchemos Mandamos a aplicação Mas nessa que a gente preencheu A gente não tinha pagado ainda Mas aí ela já foi Ela é super deficiente Ela já foi Tirou a foto Mandou a aplicação pro cara Aí o cara mandou pro dono Aí o dono viu E tal Ele ficou pensando Pensando E passou um dia Nada Sem resposta Porque assim Mesmo que a gente faz a aplicação Eles vão analisar E dizer se sim Ou se não E aí Foi Ficou, ficou, ficou Ficou E eu o dia inteiro esperando Ela falou Ai, desculpa Mas eles não estão dando a resposta Vai ter que ficar pra amanhã Desculpa Aí no outro dia Ficou, ficou, ficou Ficou, ficou Esperando, esperando Esperando, esperando Esperando E só de noite Quando eu já tava Desistindo Desistindo No dia 31 Bem no final Quando eu tava desistindo Aí 10h30 da noite Aí ela me mandou mensagem Me ligou E falou Olha, eles falaram Que eles aceitam Só se você pagar Três meses de aluguel Adiantado Aí eu fiquei assim Triste Mas eu fiquei feliz Ao mesmo tempo Feliz porque eu ia poder Morar no apartamento Finalmente Eu tinha achado Porque eu tava sem esperança Eu tava Muito desesperada Porque Meu Eu tava achando Que não ia Eu ia virar Sem teto Sei lá E aí Mas eu fiquei triste Porque Eu ia ter que desembolsar Três meses de aluguel Que não é nem pouco Nem não é pouco É muito dinheiro Entendeu? Mas graças a Deus Eu tenho minhas economias E aí Eu paguei isso Entendeu? E aí Por isso que eu tô conseguindo Morar no apartamento Entendeu? Mas Mas quase que eu não consigo Entendeu? É muito dinheiro Entendeu gente? Pensa É três meses de aluguel Mas um mês de depósito Tá bom Um mês de depósito Ele devolve no final Se eu não estragar o apartamento E aí eu tenho que pagar Mais 15% Da comissão do agente imobiliário Vou te dizer O total que foi Pra eu começar A morar aqui no apartamento O primeiro mês O que eu gastei Vocês vão cair de costas Até eu Cai de costas Quer dizer Eu tô assim Noiada com isso Porque Meu É muito dinheiro Gente É muito dinheiro Vou falar o preço 7.500 dólares Quer dizer Mais que isso 7.500 dólares Gente 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 Quer dizer Não é nem 7.500 dólares É 7.500 dólares O que foi É Três meses de aluguel Um mês de depósito E mais a aplicação Porque a aplicação Também tem que pagar Isso deu 7.500 dólares E eu tenho que pagar Mais a comissão Do agente imobiliário Que é 2.500 dólares Ou seja 10.000 dólares 10.000 dólares No primeiro mês O que eu gastei Pra conseguir Começar a morar No apartamento De 10.000 dólares Gente Tem envase Gente É muito Dinheiro Sabe Quanto é 10.000 dólares É tipo 30.000 reais Gente Onde Que É esse 30.000 reais Dá até Pra comprar Uma Uma Casa Assim Simples Lá Na minha cidade Em Suzano Gente 30.000 reais É muito Dinheiro É muito Dinheiro Eu Eu Mesma Eu estou Assustada Quer dizer Não sei lá Não Assustada Mas assim Eu estou Sei lá Injuriada Com essa situação Mas É assim Que funciona Aqui Então Fazer o que Mas eu espero Muito Já estou procurando Porque eu queria Primeiro eu queria Achar um apartamento Achar uma moradia Pra depois começar A procurar emprego Mas Aqui tem muito emprego Não vai ter muita oportunidade E se Deus quiser Logo logo eu já vou Estar trabalhando E Espero Que tenha um emprego Bom Que Compense morar aqui E que eu ganhe bem Pra recuperar Esse dinheiro Logo Porque é muito dinheiro Gente Muito Dinheiro Ai gente É muito dinheiro Tá bom Mas é isso Gente Essa foi a minha Saga Minha história De como que eu Aluguei o apartamento E por que que é tão Difícil E por que é impossível Quase impossível De achar De conseguir Alugar um apartamento Aqui em New York Tá bom Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Desculpa se ficou Meio bagunçado O vídeo Porque eu estou Falando O que aconteceu Como que funciona Mas qualquer dúvida Por favor Deixe nos comentários E quem gostou do vídeo Por favor Deixa o like Nem se tem gente Assistindo até o final Mas é isso Espero que vocês gostem Do vídeo E até a próxima Tchau Beijos